A CIDADE NO BRASIL 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 O povo não é nada, mas o povo não participa. Parabéns, o povo do bem do Timor-Leste. Eu disse o meu voto e o meu ato é a mensagem, que a taquita precisa reclamar e ter democracia. Mas o político síria interpreta o povo não é a mensagem. Em vez de colher para o mal, não respeita o povo nem a cara, o político síria filha conto com o mal. Tempo da ONU atuíta folhima para o mal. Jarei o ensalos, lorita nem a raí do bem, que mora lá esta para o ano. E talabéle continua com a situação política ainda. E também a nossa crise institucional. O povo do bem do Timor-Leste. E tem a Constituição que a toda a lei é a mão de nós, cada povo não tem poder político. A sua Constituição não é a lei. E não é o princípio que a lei é o voto. E não é o princípio que a lei é o voto. E não é o princípio que a lei é o voto. Estado de direito democrático. E o voto tem que chamar a nossa razão do bem do bem. E o voto tem que morrer se acima de na風. Badi nas nafate, no foláram ba malo nafate, no dar mão bim ali cuci família e da de. Ita-ha tudo ba mundo toma qatar. Ita-te-mor-uan, maca-caer, o cunha-ne. Ita-te-mor-uan, haburas no hametin teni a democracia, tuiri teni a caracarase. No ita-te-mor-uan, se caer metin paz na estabilidade, ato-haburas ba-be-be-te, Timor-Leste. no da nação e da nevei rico no justo. Presidente da República, fiarmente em bapou, anessam nosso povo fofiar bapresidente. Presidente fiar que ataca, povo deite, macbela ajuda, resolve desafio fome, nevei tahassoro da dama. O haraikan, presidente russo bapou, atuvota fila vale. E a eleição antecipada. Itarroto bapota. Itarroto bapuira eleição. Itarroto bapota fila vale. A tua força e a minha democracia no estado de direito democrático. Itarroto bapota. Presidente da República, decide tuir artigo 86, a linha F, Constituição República. Dissolve o Parlamento Nacional. Presidente da República, sem marca dava a eleição antecipada, tuirley haruka. Viva Timor-Leste, livre no independente. Viva a democracia. Viva povo do bem Timor-Leste. Viva a democracia. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.